Bom dia, irmãos, na paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de reflexão, manhã de bênção, manhã de paz, manhã de alegria. Eu faço uma pergunta, você já agradeceu a Deus hoje pelo dia que amanheceu, pela semana que tem começado? Este é meu assunto nesta manhã, baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. O apóstolo São Paulo nos diz assim, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dá graça, todos os momentos, todas as circunstâncias da vida. Nós precisamos, aprendemos a sermos gratos a Deus pela vida, pelo fogo que respiramos. É comum nós vermos pessoas com atos de ingratidão ou ingrato. Uma das armas mais poderosas disponível para o crente nascido de novo é uma ação de gratidão. É você agradecer a Deus, é você adorar a Deus com gratidão pela vida que Ele te concedeu. Literalmente, isso te dá uma força espiritual tão grande, dá uma coragem, é o poder, vamos dizer, de mudar as coisas. Quando você é grato a Deus, você externa a Deus uma gratidão do profundo da sua alma. Essa gratidão, a gratidão tem poder de mudar ambientes, circunstâncias, de criar atmosfera sobrenatural. Sim, você sai de uma condição, vamos dizer, quando você é uma pessoa grato, é como alguém que está acorrentada, você começa a agradecer, você se vê livre, as correntes que te aprisionam, elas caem por terra. E a Bíblia nos instrui a sermos gratos a Deus em tudo, disse Paulo, em tudo da graça, toda e em qualquer circunstância. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas que acontecem com você. Agradeça a Deus pelas coisas minúsculas, insignificantes, que te proporcionam momentos, sabe aqueles pequenos momentos? Pequenos instantes de alegria, pequenos momentos. Aquele momento que o seu filho levanta e vem sorrindo para você, você sente aquela sensação tão, tão, assim, de, vamos dizer, de pessoa importante, de lhe receber um sorriso, ou alguém te dá um bom dia, alguém, você se sente tão aliviado. Agradeça a Deus por esse momento, porque o que mais vemos hoje, irmãos, são pessoas insatisfeitas, ou, por que não dizer, ingrato. Todo ingrato, ele é insatisfeito. O ingrato, ele não se satisfaz de nada. A amargura tem lugar, quando nós somos ingratos, ou não agradecemos, nós criamos uma brecha, ou deixamos uma cadeira especial para a amargura se assentar. Quando você é ingrato, você reservou o banco à tua direita para a amargura, porque as coisas estão fluindo para você e você não consegue perceber isso. Então, passe a agradecer a Deus. Eu quero deixar nessa reflexão. Se perdemos a, vamos dizer, se aprendemos, se aprendemos a ser gratos em todas as coisas, inclusive nas pequenas, como eu disse, A gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste a nosso favor e, consequentemente, você trará bênção a outros também. Com certeza. Quero deixar para você uma escritura do apóstolo São Paulo que está em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Ele diz assim, Com esta consciência, com esta consciência, com este conhecimento da palavra, nós sabemos. Então, você pode ter uma semana abençoadíssima. Você pode ter um dia de vitória e irradiar bênção para outros que estão ao seu redor. Que a tua semana seja uma semana de bênção. Tua família seja abençoada. Tua vida abençoada. Teu trabalho abençoado. E Deus te enriqueça. E você seja uma pessoa agradecida e feliz a Deus, portanto, que Ele tem proporcionado a você. Um abraço. Deus te abençoe. E até uma próxima.